Olá, eu sou a Márcia, ele é o Eduardo, somos o casal coordenador do setor pós da Pastoral Familiar da Matriz de São Gonçalo. E estamos aqui para falar com vocês sobre a família, um projeto de Deus. A família foi pensada por Deus e o melhor lugar para nascer, para experimentar o amor de Deus é na família. Deus nos criou e pensou, não é bom que o homem esteja só e ele quis dar uma felicidade ao homem. Então, por isso, pensou numa mulher tirada do lado do homem, uma que fosse adequada a ele. E nós vemos na Bíblia a admiração de Adão ao ver pela primeira vez a mulher criada por Deus. Agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ali estava criada a família do projeto de Deus. Homem e mulher que se ajudariam durante toda a caminhada, a peregrinação na terra, a caminho do céu. O casal tem que ser, tem que ter essa ideia de que estamos aqui por um tempo, estamos peregrinando. E que caminhar sozinho é muito difícil. Por isso, quando nos sentimos chamados à vocação do casamento, é que Deus estabeleceu para nós uma ajuda adequada nessa peregrinação aqui na terra. Deus, quando fez o mundo, quando criou a natureza, Ele pensou em tudo para colocar nessa natureza o casal. Nós também, quando nos sentimos chamados ao matrimônio, temos que pensar em tudo. Temos que nos preparar para essa vida, dois. Temos que estar abertos à vida, à fertilidade, porque o projeto também, o objetivo do casamento, é criar, gerar filhos para Deus. Esses filhos podem ser gerados biologicamente ou por adoção, mas a criação deve ser a mesma, porque a fé vem pelo ouvir e pela atitude praticada em casa. O casal tem que ter como objetivo a santidade, e a santidade deve ser vivida pela oração, essa intimidade com Deus que vai nos tornando semelhantes a eles. O convívio, o casal, até se parece, porque muitos anos, um olhando as feições do outro, e vai tomando essas feições ao longo do tempo. Os casais são sempre bem diferentes. Um é acelerado, o outro mais calmo, mas com o tempo eles vão tomando o ritmo um do outro, vão se adequando. E os filhos vão vendo essa atitude, e também vão criando esse vínculo, essa atitude de parecer com o pai, com a mãe, na oração, nos sacramentos, na vida dois. Toda família tem problemas. A primeira família, Adão e Eva, já apresentou problemas logo no começo, quando pecam. E a gente entende ali que tem coisas presentes. Adão, quando Deus pergunta a Adão por que o que ele tinha feito, ele fala, a mulher que lhe desce, ele já mostra a acusação. E por que ele mostra essa acusação? Porque ele acreditava em Eva. Então existia a cumplicidade do casal. Essa cumplicidade existe ainda hoje entre marido e mulher, entre esposos. E a família, então, sugere essa cumplicidade que é gerada por meio do amor. E esse amor gera filhos. Então a família tem cumplicidade, amor e a geração de filhos. Agora a geração de filhos implica em grande responsabilidade. A responsabilidade de educá-los. Mas educá-los para Deus, no sentido de educá-los para o céu. Hoje se fala muito em educar filhos para o mundo. Nós não educamos filhos para o mundo. Devemos primeiro educar os filhos para Deus, para que esses filhos possam, então, nos ajudar na modificação do mundo, na transformação do mundo atual em um mundo cristão. É interessante também que nós tenhamos um contato com a palavra de Deus e façamos memória dessa palavra para unir a nossa vontade e a nossa memória. Quando Deus diz crescei-vos e multiplicai-vos e Deus diz isso duas vezes. Primeiro quando cria Adão e Eva e depois, depois do dilúvio, fala a Noé e sua família crescei-vos e multiplicai-vos. Esse crescimento interior, cada um revendo a si mesmo, na prática das virtudes, para que possa um dia estar no céu. É importante que a gente vá se lapidando através da palavra, dos sacramentos, do convívio, que também é uma ferramenta de modificação e multiplicar também e crescer com os filhos, com as atitudes, com o testemunho de que Deus está no meio de nós. O casal tem que ter como primeiro afeto Deus, primeiro Deus, e depois um ao outro. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar. Quando o amor a Deus está no lugar certo, como primeiro mandamento, Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas, nós temos que colocar esse amor acima de tudo. Porque sem Deus não teríamos nem um ao outro, nem os filhos. Então Deus é o motivo de toda alegria do casal. E por isso caminhar juntos, com Deus, em Deus e por Deus, para que possam dar frutos. A gente vai semeando esses frutos para que a gente possa colher ao longo dos tempos. Porque o casamento vai se transformando de casa na juventude, depois a gente tem que se adaptar à vida adulta, depois à idade mais madura, sempre mantendo e alimentando o amor, o respeito que sentimos um pelo outro. para que os filhos vejam esse amor entre os pais e queiram também criar uma família. Hoje tantas pessoas não querem se casar porque não veem em casa o amor entre os dois. E aí não querem cometer o mesmo erro que os pais. E quanta gente sozinha, solitária, perdida, buscando afetos onde não existem, onde não existe a felicidade completa. É importante que esse testemunho de amor seja sempre vivido, alimentado, ao longo do tempo e nas diversas fases da vida humana. Não é fácil você educar filhos para Deus, né? O mundo está cheio de possibilidades, de coisas que são prazerosas para ele. E como é então que você educa filhos para Deus? Existe um manual que está na Bíblia, né? A Bíblia é o nosso grande manual. Lá nós temos todas as informações capazes de nos fazer educar os filhos para Deus. Uma delas se fala em dignidade, né? Como é que você tem essa dignidade, você gera essa dignidade? Conhecendo, amando e servindo a Deus, né? O conhecer, amar e servir a Deus faz com que você se coloque nivelado com todos os membros da família. É lógico que essa nivelação ela vem no sentido da dignidade, porque existe diferença entre homem e mulher, entre pais e filhos, né? Homem e mulher, o homem tem mais força bruta, a mulher é mais delicada, pensa melhor do que o homem, né? Entre o pai e o filho tem a intelectualidade, né? Às vezes o filho tem mais intelecto até do que o pai, porque por causa dos meios de comunicação é tudo hoje, mas essa dignidade tem que ser mantida. E você deve buscar sempre ser o exemplo. Você deve estar sempre com uma boa relação com Deus para que seu filho possa vê-lo em você e querer repetir esse exemplo, né? Não adianta dizer, filho, vai à igreja se você não vai. Filho, vai à missa. E você não vai. Você primeiro tem que ir à missa para depois cobrar dele para que ele possa ir à missa. Primeiro você tem que ter paciência para depois cobrar dele a paciência, né? E muitas vezes também você tem que estar com a palavra de Deus no seu coração para que nos momentos difíceis que as crianças atravessam, os adolescentes, você possa aplicar essas palavras. E ele vê na sua fala um convencimento. Porque se nós não vencemos com os nossos filhos, o mundo vem e vence. Você tem que convencer os seus filhos daquilo que você realmente acredita, porque ele vê você vivenciando aquilo que acredita. Então temos que ter momentos de oração em família. Nós temos que ensinar. A primeira catequese é feita pelos pais. As primeiras orações, a palavra de Deus como uma coisa interessante, uma história em que se conta, os filmes que se veem, sempre mostrando onde Deus está, onde Deus não está naquilo que se vê, naquilo que se faz. Mostrar também que não estamos aqui à toa, nós temos uma meta e um objetivo e que nós devemos traçar essas metas buscando o céu. Não estamos aqui para nós, não vivemos para nós, vivemos para Deus. Isso é feito pela atitude do casal no dia a dia. É difícil, é difícil, somos diferentes, mas é preciso aprender a conviver, entender o outro, saber quais os momentos do outro, momentos de falar, momentos de calar, e a gente vai aprendendo através da oração, olhando aquelas figuras importantes narradas na Bíblia, que se relacionaram com Deus e foram vitoriosos nesse relacionamento. Então é preciso que a gente consiga mostrar aos filhos isso, uma harmonia, uma paz, onde até os vizinhos sentem, podem nos procurar nos momentos difíceis e testemunhamos, porque o casal deve ser luz para o mundo, deve ser luz. Então, um momento em família de oração, viver a oração, mostrar que é importante a oração, o lugar na casa onde pode encontrar o pai, uma mãe em oração, casal que reza junto e não se separa. Então isso já está provado pelas estatísticas, rezar junto, estar junto na presença de Deus. A casa deve ser um ambiente onde Deus possa estar, como Jesus sempre estava em Betânia, na casa de Maria, de Lázaro e Marta, que a nossa casa seja um ambiente assim, onde a gente ri junto, brinca junto, reza junto, dialoga junto e até discute junto, mas sempre sabendo que Deus está na nossa presença. Deus está entre nós. A responsabilidade de educar, como a Marcia disse, cabe especificamente aos pais. A avô e a avó, a tia e a tia, eles podem ajudar na educação, mas não devem ser os responsáveis pela educação. Cabe exatamente e é intransferível. O pai e mãe devem educar seus filhos para Deus. A proposta de Deus como família é que sejamos como uma célula, célula que constitui todo um tecido. As células do nosso corpo constituem diferentes tecidos do nosso corpo. Então, cada célula tem a sua função. Cada família vai ter uma função na sociedade. E a função primordial nossa é multiplicar o amor de Deus entre os homens. Se eu multiplico o amor de Deus entre mim e meus filhos, meus filhos vão poder multiplicar esse amor entre eles e a sociedade. O que muda esse projeto de Deus, que é a família, é a dureza dos nossos corações. Muitas vezes, quando nos casamos jovens, temos uma ideia de casamento, porque os casais não se preparam. Então, achamos que estamos sozinhos e que o mundo é um espelho que só reflete a nossa figura. Mas, quando nos unimos ao outro, nós vemos que são abertas janelas. O que se pode ver, ou dos horizontes. Nós, quando chegamos à nossa casa, éramos apenas dois. E, como um milagre, Deus vai colocando mais pessoas diferentes de nós, que vão nos ensinar também. Porque a personalidade de cada filho nos faz, muitas vezes, mudar a nossa personalidade. A mulher é sempre muito diferente do homem. Fala bastante, o homem fala menos, pensa mais, mas a gente vai se adequando e vendo que a família é uma comunidade. mas essa comunidade tem que ser de amor. Onde todos se doam para que o bem comum aconteça. E, nesses momentos de problema, ou de quarentena, as pessoas que já convivem bem continuam nesse convívio, porque já experimentaram o respeito, o lugar do outro, a casa é um lugar tranquilo. Então, não há grandes diferenças quanto aos dias de trabalho, porque aprendemos a estar juntos. Isso é importante, porque o nosso lugar é o céu. Aqui é só um caminho para chegar lá. Nunca podemos, como família, perder essa meta. Estamos aqui de passagem, nos ajudando mutuamente, mas a pátria é o céu. É para lá que estamos caminhando. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. E que rezemos uns pelos outros, para que a família possa ser esse projeto que Deus idealizou, e que possamos um dia todos estarmos na presença de Deus, que é o próprio céu. Tchau, 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 tchau.